E aí, Cleitinho, vem cá. Oi, mãe. Me ajuda aqui, de que legenda que eu coloco aqui na minha foto? Ué, qualquer um. Ai, vai, me ajuda, eu quero colocar uma legenda aqui, tem alguma mensagem, alguma informação útil. Ah, sei lá, é, contém glúten? E eu contém glúten? Não sei, tem. Esquece, eu quero uma mensagem que dê inspiração. Ah, meu sonho é ser Hokage. Quê? Que inspiração tem nisso? O Naruto já inspirou muita gente, viu? Você não tá me ajudando. E se for uma passagem da Bíblia? Ah, já sei, aprendi com a avó essa. Nele não havia beleza alguma. Ai, que... Ah! E aí, uma calma, tá na Bíblia. E ajuda na legenda, não dá pra postar foto sem legenda. Ah, escreve isso, essa foto não tem legenda. Ai, que brega. E o quê nesse vídeo não tá sendo brega? Ah, e se for tipo, não há vitórias sem lutas? Hum, deixa eu ver a foto. Aqui. Hum, tá mais pra com lutas, há mais derrotas. Ah, melhor, só dará errado se você tentar. Ah, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Enfim, é, você aí, você pode me ajudar com a legenda da minha foto? Comenta aqui nos comentários. Mostra de novo a foto pra eles pensarem. Tá. Tá.